Ó, agora sim eu vou trazer essa matéria de um acidente que aconteceu aqui em Porto Velho com um ciclista, né? Mais um acidente envolvendo um ciclista e ele ficou bem ferido. A gente vai trazer detalhes agora na reportagem. Vamos ver. A tentativa de um ciclista em atravessar a BR-364 na capital resultou em um grave atropelamento. Nos últimos dias, vários têm sido os registros de atropelamentos, inclusive com óbitos, na BR-364 no perímetro urbano de Porto Velho. Testemunhas informaram que a vítima havia saído de um supermercado e estava indo para a casa de bicicleta. Ao tentar atravessar a rodovia por uma abertura que há na barreira de segurança, acabou sendo atingida pelo piloto que seguia conduzindo uma moto de 250 cilindradas. Chegando aqui no local agora, uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência para prestar o atendimento a essas duas vítimas, tanto ao motociclista quanto ao ciclista. A gente já pôde observar que essas duas vítimas possuem várias escoriações, sendo que uma delas está com suspeita de fratura em uma das pernas. Devido ao fortíssimo impacto da colisão, o ciclista sofreu graves ferimentos, inclusive fratura exposta na perna direita. Já o piloto da moto sofreu ferimentos de menor gravidade. Tendo em vista o grave ferimento sofrido na perna, o ciclista sentia muitas dores e...